Puta que pariu bicho, porra, que que foi isso cara, cês vê, é foda velho, é foda mano, que que foi isso cara, gelei, lógico que eu gelei, como é que tá a vida do, pera aí, como é que tá a vida do bicho, deixa eu ver, aí ó, aí, porra, cês tão de brincadeira cara, porra, cês falaram que não pulava, é, porra, é muita palhaçadinha cara, muita palhaçadinha, ó, já,